Olá, vivemos a era dos podcasts, que existem há algum tempo e que na pandemia cresceu muito, mas aqui na Universidade de Araraquara o curso de Publicidade e Propaganda desenvolve desde 2019, através de alunos estagiários do curso o PPcast, um contato direto com alunos interessados em comunicação, faz parte da revista eletrônica CMQ, canal de informação e interação entre alunos, professores e profissionais de comunicação. Na revista eletrônica os leitores encontram divulgação de eventos, atividades discentes e docentes, como também a apresentação de conteúdos extra-classe. O professor Gabriel Arroyo é o responsável pela produção e gravação do podcast, auxiliado pelo aluno Carlos Eduardo Passanante, do segundo ano de publicidade. O professor Gabriel conversou com nossa reportagem e detalhou como surgiu a ideia do canal para conexão entre a instituição e a comunidade. O PPcast surgiu em 2017, da revista CMQ, que é do curso de publicidade e propaganda. E na verdade não era um podcast, nós trabalhávamos apenas a gravação de vídeo e canais do YouTube, onde a gente disponibilizava o nosso material. E tá aí a grande diferenciação que as pessoas às vezes não entendem, porque o podcast ele é sonoro, né? A gente só consegue ouvir ele. E o videocast, que são os canais do YouTube, é uma coisa completamente diferente. Você precisa parar o que você está fazendo para prestar atenção. E tem também um outro aspecto, que é a produção. Você produzir um podcast é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais direto. O videocast, não. Você tem que gravar, filmar, editar, inserir conteúdos e isso demanda muito tempo e trabalho. A nossa estrutura aqui, a gente trabalha junto com alunos. Então você tem um rodízio muito rápido, porque os alunos, eles vão conseguindo estágios, né? Eles vão saindo para o mercado de trabalho e isso dificultava muito no videocast. A partir de 2019, nós migramos para o PPcast, que é o podcast, né? Nós temos a rádio, aqui o Niara, as gravações são feitas nos estúdios. Então você tem a coleta desse áudio, depois você tem o tratamento desse áudio e esse áudio ele vai para as plataformas, né? Uma coisa que facilitou bastante também foi a tecnologia e nos incentivou a mudar. Hoje você tem aí o Spotify, que é uma grande empresa que trabalha aí na difusão de áudio, né? E ele possibilita também que você coloque o seu podcast lá dentro para outras pessoas terem acesso. Hoje em dia você usa o Spotify, você segue ali o programa ou você segue ali o seu canal de podcast e a partir do momento que novos episódios vão sendo entrados, né? Eles vão entrando aí nessa plataforma, você vai sendo avisado e vai ouvindo. Uma outra vantagem muito legal do podcast é que você consegue ouvir ele fazendo deslocamentos. Por exemplo, pegando um ônibus, você fazendo serviços de casa, você indo até a universidade, enfim, fazendo alguma atividade física, você consegue ouvir o podcast. E detalhe, você consegue baixar ele e ouvir offline. Ele é muito leve em relação ao vídeo, então isso é uma grande vantagem. Você não depende do Wi-Fi e nem de pacote de dados. Então toda essa migração, principalmente do jovem partindo para isso, foi o que nos fez mudar um pouco, né? E os nossos planos e deu muito certo. Quando nós fizemos essa mudança, foi antes da pandemia. Então nossas gravações eram aqui no estúdio, tal, bacaninha. Aí chegou a pandemia, acabou tudo isso daí. E a gente teve que se virar, né? Hoje, através dos aplicativos, né? Através dos softwares, principalmente aí que evoluíram muito na pandemia, para as escolas poderem dar aula, as pessoas poderem trabalhar, fazerem as suas vídeos chamadas, as suas vídeos conferências, a gente conseguiu usar isso aí também para fazer nossas gravações. Então a gente gravava, a gente pegava uma temática legal, uma temática interessante e atual, porque quando você vai fazer um podcast, esse que é o bacana, você tem que direcionar qual que é a informação que você vai trabalhar, qual que é o seu público. No caso do PPcast, é o público jovem. São os alunos, universitários, estudantes de comunicação, até mesmo o pessoal que está aí terminando, né? O seu colegial e profissionais também da área. Então a gente sempre pega uma temática atual. O programa nosso, ele é semanal, mas tem podcasts que podem ser mensais, quinzenais e até mesmo diários. Nós pegamos o assunto da semana, o que está acontecendo, que envolve comunicação e trabalhamos com ele. Fazemos o roteiro e isso aí é tudo feito de forma online. Uma outra experiência que nós tivemos também é utilizando essas mídias móveis, né? Então não dava para vir no estúdio, nós começamos a gravar a partir de cada um da sua casa. A qualidade sempre cai um pouquinho do que você usar um equipamento profissional em um local próprio para isso, como este aqui. Mas a gente conseguiu se virar muito bem e conseguimos manter o nosso fluxo de trabalho. Uma coisa muito interessante também do podcast é que as pessoas, elas podem dar feedback sobre os episódios que ouviram. Então ela pode fazer um comentário, você tem toda uma relação de acessos, quantas pessoas acessaram, quando isso foi lançado. E você tem os playlists também. Então a pessoa, ela ouve um podcast, ele já pula para o outro, aqui pula para o outro e vai ficando uma coisa mais constante. Quem tem intenção de produzir podcast, é muito importante também ver a história do tempo. Antes, lá atrás, quando a gente fazia lá os videocasts, né? Eram os alunos, então eram mais alunos, eram em torno de quatro ou cinco alunos. A gente fazia essa produção, então tinha um volume muito grande. A gente pegava matemática e durava em torno aí de quarenta a cinquenta minutos. Hoje em dia, mudou muito o comportamento das pessoas, então é tudo muito mais rápido, muito mais direto. E nossos episódios hoje têm em torno de quinze a vinte minutos no máximo. Então é um tempo ideal que a gente consegue focar, ser mais direto e esgotar o assunto. Uma coisa interessante do PPcast é essa linguagem de professor-aluno. Então, a gente trabalha de uma forma horizontal, onde o aluno participa, como o professor participa, ele traz as discussões, o professor também tenta trazer algumas soluções, ou alguns caminhos, ou olhares diferentes, e ali a conversa acaba rolando. É interessante também que quando tem a troca de estagiário, você muda o perfil do programa. Então, o PPcast não tem o mesmo perfil que ele tinha lá em 2017 ou 2019. Ele muda, porque a gente tenta se enquadrar na característica dos alunos, não na característica do programa. Então, por ser um programa universitário, um projeto universitário, a gente tem essa liberdade de fazer essas experimentações, esse laboratório. E para o professor isso é muito enriquecedor. Para o aluno também, que ele fica mais à vontade. Então, teve alunos que eram preparados o roteiro, nós tínhamos ex-alunos de jornalismo, então você faz o roteiro, fica uma coisa mais profunda, você tem umas discussões que são mais amplas, mas aí é a característica, como se fosse um telejornal. Aí, quando entra um aluno de publicidade ou um aluno que fez uma outra graduação, já muda totalmente esse perfil e a gente muda a nossa estrutura. Então, é uma metamorfose ambulante mesmo. A gente vai mudando, você tem as mudanças de tecnologia. Então, a gente vai acompanhando tudo isso. E a tecnologia vem facilitando demais todo esse processo. Então, quando a gente fala sobre a participação do aluno, é interessante que ele pega todo esse conhecimento que ele está tendo nas aulas e ele traz isso aí para o programa. E vice-versa, então é uma troca. Por exemplo, quando a gente vai fazer essa produção, então tem a parte técnica, que o aluno tem as aulas da parte técnica, as aulas de edição, as aulas de conteúdo, e ele vai trazer isso daqui também para o programa. Ele vai exercitar isso na construção de um roteiro. Então, tem as aulas de roteiro, tem aulas de TV, tem aulas de rádio, ele vai pegar esse conteúdo que ele está tendo na universidade e traz também para o programa. Então, é uma troca muito bacana que o aluno pode praticar isso que ele vai vendo. Quando a gente vai até mesmo escolher um conteúdo, a gente tenta pegar algo que é mais novo, que é mais atual, mas que também envolva a comunicação. Como, por exemplo, lançamentos de filmes. Então, você tem o material publicitário, você tem ali as franquias de músicas, de cinema e tal. Então, como que isso aí é gerido. Você tem as próprias campanhas publicitárias, você tem também ali outros aspectos que envolvem o marketing, envolvem as redes sociais. Então, são temas atuais que vão fazer parte do trabalho dele e que faz parte também da graduação que ele está tendo, de disciplinas como fotografia, como criatividade, por exemplo, como história da comunicação. Então, essa bagagem é muito importante da universidade, do curso de publicidade e propaganda, que traz para o programa, isso vai se refletindo em conteúdo e que vai chegar para a população. Porque a ideia de projeto de extensão é levar esse conteúdo até a população de forma aberta, de forma grátis e que isso vá levar um ganho de vida para a pessoa. Pelo menos uma informação adicional para essa pessoa que ela pode se interessar em algo, né? E isso aí vai ser muito, muito bacana aí para o seu dia a dia. Essa onda do podcast, ela só tende a crescer, ela já está crescendo e agora com os grandes conglomerados de mídias entrando nessa produção de podcast, não vai parar mais. Por exemplo, a gente tem o entretenimento que está muito forte, você tem um podcast sobre as novelas, você tem os podcasts dos jornais, de toda a programação, por exemplo, da Globo. A Globo fez um processo gigantesco, ela tem mais de 20 podcasts sobre a sua programação diários, né? Você tem o entretenimento agora entrando muito forte, você tem uma série fantástica que a Warner lançou junto com a Spotify, que é sobre o Batman. Então, quando a gente pega essa plataforma transmídia, você acabou de ter o filme, aí você tem uma continuação da história que está sendo feita agora no podcast e isso daí está batendo todos os recordes do Spotify, é um caminho muito importante. Então, provavelmente, os outros meios de entretenimento vão também querer surfar essa onda. E a universidade, com o curso de publicidade e propaganda, está atento a esses lançamentos, está atento a essas mudanças de mercado e proporciona isso também aos seus alunos para poderem, quando saírem da universidade, já estarem aptos, estarem integrados, né? A todas essas mudanças que a comunicação exige. Nós convidamos também vocês aí a poder participar, entrar, comentar e ouvir o PPcast. É só você procurar no Spotify ou outro aplicativo aí que você ouve suas músicas, digita lá PPcast Uniara, você já vai encontrar e vai ter contato aí com todo o nosso conteúdo. Se você quiser acompanhar os nossos vídeos do YouTube, nós temos mais de 50 vídeos lá, com muito conteúdo, inclusive visual, é só entrar no YouTube e colocar lá PPcast Uniara, você já vai encontrar, inclusive, ver outros conteúdos também onde você pode participar. Olá, pessoal! Está começando mais um PPcast, que é apresentado pelos alunos de publicidade da Uniara, Universidade de Araraquara. Eu estou aqui com o professor Gabriel. E aí, turminha! Renato. Salve, salve! E Paulo. Salve, galera! E hoje, iremos falar sobre o Universo Disney. De quem é esse slogan? Bom, pessoal, vou falar aqui o slogan para vocês e vocês tentam adivinhar de onde é. O slogan é Sua companhia para toda a vida. Paulo. Tan. Não. Não. 9-9-Taxi. Não. Gabriel. Funerário é alguma coisa. Funerário é um irmão. Não, como é que é? Funerário é um irmão. Antes eram dois. Nossa. O que é? Não. Não, vou dar uma dica. Hum, tem dica. Tá bom. A dica é que colore sua vida. Ó, o slogan é Sua companhia para toda a vida. Faber Castel. Acertou. Ah, muito bem. Muito bem. Meu Deus. Não quebrou. Obrigado.